Com ela eu olhei assim e falei, ai, vai ser um boi, ó, quase que eu olhei assim, soviatinho. Ele é tão bonito pra falar desse jeito. Não, não, pode ser rápido. Ah, é verdade. Nossa, que japonesa. Depois coloca no... Ah, não, pode ser nada. Depois coloca no... Você desligou, Viada. Essa máquina aqui já foi boa. Já foi boa. Gabriel, o que você tá fazendo aqui hoje? É aniversário do boi. O que você tem pra falar pro alemão, notícia? Alemão, você é boi, mas você é meu amigo. Parabéns. Parabéns. O que você vai falar pro seu pai, Gabriel? Mãe, não fala. Gabriel, você vai falar pro seu pai, Gabriel? Não vai dar parabéns pro seu pai, Gabriel? Olha direito pra mim. Tô gravando, vai. A lssa é tão fácil. Tô vendo? Tô vendo. Tô falando. Vou abrir para você. Falta beijando. Alemão, vai beijando a boca? Ele é doido, né? Ai. Rármã, vai. O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Duas! Três! 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 Dois! O que é que vamos fazer? M! O T! Mostre o seu filho! Nossa! É a cara do Daniel! Seu filho! Caramba! Ai que lindo! Ai que lindo! Vai pros dois! E põe Lina! Tá descaneçando! Para a Alemanha! Ele não vai dormir à noite! Aaaaaaah! Depois a mãe tem que ir na vida a outra, ele não vai dormir à noite! Mãe! O Jonas! Mãe! Delas! Mãe! Mãe! Tô na risada! Mãe! Tô na risada! O baião da T2 aqui não é gostoso. É seu esse bebê? Ai, que delícia. Olha meus bebês. Ô amiga, olha meus bebês. Não dá mais a pegar no pão. Olha a cara dele. É. Tudo aqui é gostoso, menos o bolo. Olha quem é o rapazinho. Allez, melhora, dá um pedacinho aí. Caramba, tá bêbada essa mandioca! É, amiga, pode começar a se preparar, a sua batata está passando. Na saída da Percuã, tá bêbada essa mandioca! Não é para você, ela é para porquê! Não é para você, ela é para porquê! Não é para você! Eu vim pra lá e lá, eu estou, já não me engano porque é do meu dia Eu vim pra lá e lá, eu vim pra lá e lá, eu vim pra lá e lá E aí E o arco de fogo Com a filha das cegueiras E a luz escritura Sem mais que não me enganou Não te enganou Não era o seu velho Não era o seu velho Não morreu A alma é o seu lado O Senhor está aqui Com a formagem do chão Solendo os meus pés As asas do som E o mundo que eu vou Eu grito a sentir Sempre a irá pra mim A minha praia 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 Eu quero dizer que eu quero dizer Que você quer dizer? Vem aqui meu amor! Vem cá! Ele vai cantar Eu fui aí, eu fui lá, eu fui lá e eu fui lá e eu fui lá, meu amor Vou te picar um pouco ele se achava Ele se achava e então t observe Viva a testemunha perda Eu quero te cair o meu? Eu quero te cair Música Que fofão que é bom, olha! 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 Você é o gatão do tio! Olha lá! É lindo mesmo? É lindo! Não, você precisa de ver o trabalho que esse moleque dá pra mãe dele, meu! Imagina! Filipe! 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 Você vai conhecer outra tia doida! Igual tio! E é grandona, né, alemão? Grandona! Faz uma declaração de amor pra você, alemão! Aí, é a seguinte, tá ligado? Eu amo uma pessoa muito importante, tá ligado? A coisa importante que eu amo é eu mesmo, tá ligado? Porque se eu não amar eu mesmo, eu não sou eu, entendeu? E por isso que eu amo eu mesmo! Então, aí! Pra você, um grande beijo, um grande abraço, alemão! Meu hétero, meu gostoso! Quem é o homem mais lindo do mundo, alemão? É Daniel! Ai, que fixe! O homem mais bonito do mundo é o Fifi! Fifi Nelé Pepe! Olha lá, seu bolinho atende, olha lá! Nelé Pepe! O homem mais bonito do mundo, quem é? Fifi Nelé Pepe! Ele tá tão curtido, né? Ele é muito lindo, meu! Ele é lindo, né? Não! E o sossego que ele dá, meu! Felipe! O que você gosta do tio? Parabéns pra você! Ai, que chega! É! 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 Alemão, vou comer o pedacinho do ce abono! Vai alemão, corta aí Faça o pedido alemão Esse aniversariante é desorientado Alemão Alemão, faz o primeiro pedido aí No bolo aí Faz o seguinte, tá ligado? Fazer uma parte aqui Tá ligado? Os meus irmãos aí É o mesmo pedaço É o mesmo É o mesmo É o mesmo Isso aí é bolo alemão Não é carne não É de baixo pra cima Pra dar sorte De baixo pra cima Isso Isso aí é bolo alemão Isso aí é bolo testimony É brincadeira de baixo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.